Mas é complexo, gente, é complexo, é complexo mesmo. É que nem eu falei pra vocês, eu acho que a Ubisoft, ela tá acertando a mão no que é quesito de comunidade, evento, drop, tudo isso eles tão fazendo. Eu acho que o jogo é bom, o jogo é muito bom. Mas, eu acho que hoje o jogo, ele é muito... Ele é tão complexo, que ele virou um jogo nichado. E eu acho isso ruim, e eu acho que quanto mais o tempo passa, a tendência é ele ficar mais complexo. E ele nichar mais ainda. E ele perder mais jogadores do que ganhar. Essa é uma preocupação. Ele perde muito pouco, esse é o ponto, né? As pessoas que jogam Rainbow Six, elas gostam muito do jogo, eles jogam há anos. Mas o medo é isso, mano, a gente nunca sabe a vida, tá ligado? Se a vida, mano, faz você às vezes arrumar um trampo, ou fazer um intercampo, sei lá, você fica seis meses sem jogar, e aí? Quando você voltar, o que você vai enfrentar, tá ligado? Eu acho que esse é o questionamento, entendeu? Sei, mano, eu tô sendo muito honesto que, como eu falei pra vocês, eu consigo pontuar que existe uma falha nesse quesito novos jogadores, e estimular a vontade das pessoas de jogar. Mas se eu falar pra vocês que eu acho que a solução é somar dois mais dois, eu ia estar mentindo, porque a verdade é que eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, então... De como solucionaríamos esse problema. Eu tinha que ter ido à área de obras, né? Agora eu vou jogar... Vou jogar quietinho, chat, porque eu quero me concentrar nessa partidinha aqui. Que horas são? Duas horas, velho. Tem que ficar de olho e dar um relógio, porra. Quatro horas. Face, velho! Face, nip. Vambora. Eu tô nervoso, velho. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Recarregando munição. Ativando a sequência do Selma. Tira de espada ali, mano. Quase da caveira. Tô morto aqui, velho. Pular, pular, pular. Pular, pular. Recarregando. Tão piloto. Ai, quase tomei uma dosada. Pular ainda. E pular e tem uma escada. Compulsão carregado. Ele tá cego. Ele tá cego do pular. Luzi, tem uma caveira na escada. Coletante. Boa. A caveira, vou fazer o plant aqui. Deve estar rotacionando. Caveira secada. Principal tá fechado. Tá comigo de doze, hein? Afasta. Nossa, moleque. Ela tá com cinco de vida, mano. Que isso, velho? Essa caveira, mano. Ela deve ter Intel, né? Não é possível. Deve ter câmera filmando nós. A gente não tá ligado. Ah, boa. Inimigos eliminados. Caralho. Bem-sucedida. Calma aí, Felipe. Muito obrigado pelos dois meses. Gabroches, muito obrigado pelos quatro meses. Mano, chat. É... Eu acho que... É... Fala, nem fudendo que eu tô jogando com a Tiffy de verdade. É fake, mano. É certeza. Fiquezão do brabo, mano. Credo. Esse é fake. Certeza, mano. Você é louco, mano. Você é louco. Tá bom. E aí, Patifão? Tranquilo? E aí, manos? Suaveira? Ah, melhor agora que eu tô com vocês, né, mano? Mano, é isso. É isso. É isso, cara. Boa, boa, boa. Fez eu, rapaziada. Vamos embora. É isso, é isso. Me carrega, mano. Quanto tempo que eu voltei pra Twitch? E vai fazer uns cinco, seis meses... Seis, 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 seis... Seis. Seis meses, seis meses. Porra, seis meses já. Caralho, meio ano, velho. Cê é louco. É, mano. Cê é louco. Da hora, eu fiquei feliz. Fake do Patif? Aí, tô aquizão. Vou colocar, mano. Fake do Patif ponto fez. Vamos dar em breve, meu nick. Diga de passagem. Cara, a real. Se os caras não estiverem marcando aqui, eles são muito bobo. Tô, já. Já vi onde eu vou mirar, já. Tem pilar. Tem pilar. Do lado do reforço... Pilar, tem pilar. Pilar. Do lado do reforço aí tem o Kaid, mano. Tem pilar, meluzi. Meluzi tá na porta já. Ah, mano. Sério? Eu pensei que tinha matado esse cara, velho. Eu vi meu time atirando, vi a kill. Puta. Nossa, dei mole, mano. Dei mole pra caralho. Ah, mano. Tem mais um... Olha, esse maluco do buraco pegou nós, mano. Nossa, que merda, velho. Pilar, pilar, pilar. Caralho, dei muito mole nessa, mano. Que bosta. Nossa, que bala, velho. Isso é louco. Will Alcântara, obrigado pelos dois meses, mano. Porra, que bosta, hein, velho. Valeu, time. Esse bomba é foda. Tem isso, mano. O Ace tem esse vestido bem daí, velho. Cara, eu gosto muito do Ace. Eu acho um boneco muito divertido de jogar, velho. Mais legal que a Ibana, inclusive. Eu, eu, eu. Divertido. Melhor? Aí não sou a pessoa certa pra responder. Eu acho ele mais divertido, entendeu? Eles vão provavelmente pegar em cima agora, mano. Em cima eu vou pegar daqui. Eu vou tentar dar uma marcadinha de longe com alguma mira... Puta, eu vou de Maverick, velho. Eu tô brincando um pouco de Maverick esses dias. Não é como se eu estivesse fazendo nada muito incrível. Não, mentira. Eu vou de Nômade. Nômade tá de acogizinho. E eu vou tentar... É bom porque eu plano, né? Porque eu armo o socão aqui nos malucos de longe, né? Salve, Julião! Como é que você tá, meu? Aquele tudo ótimo, mano. Tirou a barba pra lavar? Eu tenho que colocar às vezes, mano. Tá foda, né, velho? Aí eu dou uma... Tá ligado? E é isso. Daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela volta. Acho que eu vou deixar ela crescer de novo. Queria ficar um tempinho sem barba. Gostei, foi legal, foi divertido. Eu me aceito sem barba hoje em dia. Teve uma época que eu não me aceitava, não. Hoje eu me aceito sem barba. Pior que eu tô tendo crise dos 30, né, chat? Sei que eu tô longe dos 30, né? 22 anos. E aí tá me dando umas ideias muito loucas, mano. Eu quero colocar piercing, eu quero... Tá ligado? Eu tenho que tirar essas ideias da cabeça, mano. Tá foda, mano. Eu tô doido pra colocar uns piercings, pra fazer uns bagulho. É foda, né, mano? Boa, MX! Que da hora, mano. É nóis. Face up, mano. Fico feliz, velho. Fico feliz de estar trazendo a face pra uma galera aí, hein. Porque o bagulho é louco. Anos que eu acompanho, anos que eu torço. Então ter vocês aí comigo nessa aí é muito louco. É, mano. Tô cheio das ideias de... Nossa, é crise, né, velho? Crise dos 30 chamas, mano. A lojinha de pontos, mano, não é muito a minha intenção, não. Eu sinto que a lojinha de pontos acaba movimentando muitas pessoas que não são público. Eu prefiro o sorteiozinho pra galera que é mais público, que é mesmo, que é mais frequente e tal, do que a lojinha de pontos em si. Eles não me passaram aqui. O que vocês acharam a bomba? Tô aqui na torre. Cara, eu tenho uma... Nossa, eu tenho... Tem beliche. Tenho como cruzar uma bala aqui, hein, mano. Ai, pra gente, tá a torre. Me deu só um. Hum, me lasquei. Tentar entender a jogada aqui que eu posso fazer, manos. Será que eu consigo abrir aqui pra direita? Não consigo, porque tem um Jäger ali. Estão cruzando... Mano, estão cruzando tiro no janelão aí, ô Max. Vai ser foda aí, mano. Tem um atrás da beliche e tem um no bombe. Beleza. Era isso mesmo que eu queria. Era esse rapaz. Tem como esse cara aqui da torre, mano. Ele tá com defuser. Vamos recar ele. Tô por baixo, mano. O que tem eu pra cima? Acho que ele tá no meio. Eu fui esquerdo aqui. Tá foco, tá foco. Escarou o arsenal. E me ativou. Me ativou. Me ativou. Eita, morro. O decativador foi recuperado. Escada animal. Pra esquerda. Confiar nesse Q, velho. Jäger, caturou você. Ai. Me pegou. Fuck. Tava jogando bem nessa aqui. Principal deitar. Emocionei, mano. Putz. Se eu não tivesse dado esses tirinhos na mão, velho. Eu pensei que era a cabeça dele, mano. Restam 15 segundos. Restam um aliado. Nossos aliados foram eliminados. Ô, a Ikena Season 1 era a boa zona, velho. Ela... Ela... Mano, as granadinhas dela eram bravas. A arma dela era brava. Boa time. Os caras ganharam os bombes que eles tinham obrigação. Agora nós ganhamos os bombes que a gente tem obrigação. E, Gigi. Eu tive muito timing agora. É, sempre acontece. Sempre acontece. Cara, mas pensa. Como você faria a Ian Assist no Rainbow Six, mano? Não dá, velho. Mano, pensa a Ian Assist no Rainbow Six, mano. Rainbow Six, ele é um jogo que você pode fazer um buraquinho desse tamanho assim, ó. Na parede. O Ian Assist aí, vai parar na parede? Porque seria a única solução, mano. Porque senão o cara vai fazer um furinho, vai cravar a mira, mano. E na hora que o boneco passar, o Ian Assist vai rasgar a parede, mano. No código, o Ian Assist rasga a parede. Não dá, mano. Não dá, não dá. A Ian Assist no Rainbow Six é loucura, irmão. É loucura, é loucura. Tá, irmãos, pra hoje tô um pouco, Max. Tô um pouco. Faz um tempo. Mano, para. É engraçado, né? Como não teve jogo ontem, parece que faz muito tempo que não tem jogo da face assim. Tá com saudade disso, velho. Tão, tão ansioso, tão ansioso. Fora que, mano, a gente tá ali na liderança, mas os caras tão colando, velho. Os caras tão colando. Não pode deixar, né, mano? Não pode, porra. Cara, eu queria muito tentar colocar esse Yokai. Cinco segundos. Será que aqui rola? Eu vou jogar Let's Hister, esse aqui. Dentro do bombe. Porra, esse aqui tinha que ter fechado, caralho. Cereal, muito obrigado pela raid. É muito nóis, mano. Tamo junto demais, velho. Olha as camisetas aí, mano, por favor. Os caras tão metendo fuse, velho. Os caras tão metendo fuse, mano. Tô entrando azul, entrou um. Flores. Quebrou outra câmera. Flores só no pin. Tem Flores só filho ali. Tá dronando, cuidado. Escada avançada já. Cuidado aí, ô... Mano, tá com 10 de life. Tem um escada azul. Eu vou tomar, velho. Eu vou tomar logo de todos os lados, mano. Flores. Não consigo olhar pilando, hein. Azul tem um, avançando pilando. Pisou na gulmina e no azul. Tem três. Três, três avançados. Três avançados. Quatro. Quatro atrás. Você sabe o que fazer. Quatro no pin. Cuidado. Ah, mano. Deixou o Flores com um peido de vida, velho. Três, três atrás. Carreal dois. Aliados eliminados. Falha na missão. A gente não pode morrer nesse pique, velho. Salve, Jobim. Obrigado, mano. É muito nóis. Tamo junto. Será o brabíssimo, velho. Muito obrigado, mano. Muito nóis, muito nóis. Vai streamar o camp, mano. A gente vai assistir juntos. Eu não posso colocar a tela do campeonato ainda. Pô, Ubisoft, libera nóis. Mas vai rolar o campzinho. Cara. Ah, eu vou puxar uma Valkzinha. Porque eu quero ter um pouco mais de mobilidade, mano. Ali eu dei mole, na real. Devia ter matado o primeiro tirado da cara e voltado a mirar Freezer, tá ligado? Mas tudo bem. O Patif tá diferente hoje. Eu tomei banho de rejuvenescimento. O Patif de 22 anos. Aquele Patif humilde. Aquele Patif que vocês têm saudade, sabe? Aquele Patófilos. Ele mesmo. Você é louco. Nem vi que os caras já pegam em cima. Mas tá bom. Tá bom também. Bombequim não é dos que eu mais odeio, não. Beleza. Bombetinhas. Bombetinhas. Ih, caralho. Beleza. Aqui eu passo. Vou lançar a câmera ali. Que aí ninguém vê. Fica escondidinha. Deixa eu colocar uma câmera animal aqui também. O Kadi, tu vai colocar o shocker aqui na tua? Ou eu coloco o much? Coloca o shocker. Fui dronado. Fui dronado. O que eu vou tomar, mano? Ficaram a minha belichinha. Adoro ficar aqui, velho. Putz, pote chatinho. Só não posso tomar uma granadinha no pé, né? O escopla entrou em escola. Vai subir escada principal. Baixo sozinho. Quebraram a câmera aqui direto. Recarregado. Preciso de cobertura. Jammer preparado. O much, quebra aqui. Deixa eu rotacionar. Entrou no ping 1. Ping 1. Ash avançando. Ash avançando. Cuidado. Legion. Avançou, avançou. Tá em cima do arame ali, Ash. O Averick tá abrindo ali, mano. O Averick tá abrindo aqui. Vou marcar a branca pra você aqui. Opa, Chief. Suas costas pode deixar. Suas costas tô olhando. Tô confiando. Tô branco aqui. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Onde esses caras tão plantando, velho? O que porra é essa? Peguei o planilho. Ah, mano. Onde esses caras entraram, velho? Roda a foca. Eu tô à direita. Não, não faço nem ideia de onde esses caras entraram, mano. Frustrante, caralho. Patof, regra do recruta. Gostei desse Patof. É uma boa referência. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Falha na missão. Aliados neutralizados. É isso. Valeu, rapaziada. É muito nóis, mano. Beijo pra vocês. Mas bom, Pachate. Não foi um jogo ruim, não, chat. Foi um jogo... Feliz Páscoa, rapaziada. Muito ovo pra vocês aí, hein, viu? Aí não. Aí não. Pera lá. Ué. Esse cara quer comemorar a Pásca sem ovo, porra.